É a entrevista completa? Veja na íntegra. Caralho, os caras fizeram a entrevista com o presidente do Brasil e eles não botaram na íntegra. Ó, eu só peço uma coisa pra vocês. Sem discurso fascista, sem discurso antidemocrático, vamos respeitar a diversidade e vamos respeitar a posição política do amiguinho, beleza? Não importa se ele é um esquerdista, ladrão e vacilão. Vamos respeitar a parada. E outra coisa, sem fake news, tá? Sem fake news. E respeitar também as minorias, com certeza, respeitar as minorias. Quem é minoria no Brasil? Os caras que é rico milionário que nem eu. Então vocês têm que me respeitar, me tratar com mais respeito e dar sem prime, beleza? Então vamos lá, hein, pessoal? Seriedade, vamos lá. Seja bem-vindo, Lula livre. Boa noite. Bonner, agora? Eu tava falando com a minha namorada, eu falei assim, pô, cara, minha barba tá ficando toda branca, meu cabelo tá ficando branco aqui do lado. Ela, porra, cara, olha o Bonner. E o cabelo dele é todo branco e é bonito. Aí tu fala assim, é, vou deixar, vai ficar igual o Bonner. Cara, tu fica parecendo até um cigarro fumado. Tua barba fica parecendo até cinza de cigarro, ficando careca. Porra, aí tu vê o Bonner assim. Porra, se aquela mulher, Fátima Bernardi, né, sei lá, Patrícia Poeta, traiu o Bonner, filho? O cara bonito desse jeito rico. O cara consegue sentar na frente do presidente da república e humilhar o cara. Pô, a Fátima traiu o maluco. Imagina o que não vai acontecer com você se você não tomar a red. Siga o Shed, tome a red. Galera, seriedade, hein? Porque o discurso de hoje do Lula Livre pode mudar o seu voto. E o seu voto pode mudar a história de um povo. Então encara esse momento aí com extrema seriedade. PT é o entrevistado de hoje. Amanhã será... Lula Livre? Será que eles vão perguntar sobre o assassinato do Celso Daniel, se foi o Lula que matou? Será que eles vão perguntar sobre o Mensalão? Sobre ele dar dinheiro, botar dinheiro na cueca do Evo Morales? Sobre o PCC? Sobre o Fachin ter soltado o Lula, ter dado golpe? Sobre o aumento do preço do Playstation? Sobre ele ter falado abertamente que se você tiver uma televisão, duas televisão... Que se você tiver duas televisão de LSD, você vai ter que dar uma pro teu vizinho? Porque no comunismo é uma TV só? Que ele vai aumentar o imposto até de Xbox? Até Xbox vai ficar caro. Que vai dobrar a mensalidade do Game Pass? Será que eles perguntaram isso? É fake news? Que isso, cara? Eu vi lá no perfil da Carla Zambelli. Como é que pode ser fake, cara? Eu vi lá no Fiúza, porra. É fake? Então desculpa aí. Desculpa aí, Alexandre de Moraes. Não vai empreender não, hein? Vamos lá, galera. Seriedade. Candidato Lula, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, Renata. Boa noite, Renata. Boa noite, candidato. E vamos começar falando de corrupção. Que isso, cara? Chegou até pra trás, ó. Olha como é que ele chega pra trás, ó. A partir de agora, contando o tempo, e vamos começar falando de corrupção. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão. considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do triplex e anulou também outras ações por ter considerado a vara de Curitiba incompetente. A vara de Curitiba é pequena. Não deve nada à justiça. Mas houve corrupção na Petrobras. E, segundo a justiça, com pagamentos a executivos da empresa, a políticos de partidos como o PT, como o então PMDB e o PP. Candidato, como é que o senhor vai convencer os eleitores de que esses escândalos não vão ser... O Bonner, primeiro, eu acho importante você ter começado esse debate com essa pergunta. Quando surgiu a questão do mensalão, eu cheguei a dizer o seguinte, só existe uma possibilidade de alguém não ser investigado nesse país. É não cometer erro. Se cometer erro, vai ser investigado. E foi isso que nós fizemos. Olha, se alguém cometa um erro, alguém cometa um delito, investiga-se, apura, julga, condena ou absorve e está resolvido o problema. O que foi o equívoco da Lava Jato? É que a Lava Jato enveredou por um caminho político delicado. A Lava Jato foi um equívoco, hein? Vamos lá, hein? A Lava Jato ultrapassou o limite da investigação e entrou no limite da política. E o objetivo era o Lula. O objetivo era tentar condenar o Lula. Não sei se você está lembrado que no primeiro depoimento que eu fui dar ao Moro, eu falei, Moro, você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira foi longe demais. E você sabe do que eu estou falando. E aconteceu exatamente o que eu previa. Quando nós entramos com habeas corpus na Suprema Corte, foi antes e bem antes do hacker. E se você pegar o nosso habeas corpus, a gente está dizendo coisa que depois se descobriu com o hacker investigado pela Polícia Federal. Então, eu vou te dizer... O hacker foi o maluco que pegou as mensagens que o Moro trocava, né? Os caras do Ministério Público lá, né? Os caras falavam assim, vamos prender aquele nove dedos, filha da... Ladrão e vacilão. Não foi essa porra? O hacker do Intercept. Dalanhol, é, Dalanhol. Tipo assim, os caras trabalham juntos, os caras não vão trocar mensagem, não vão zoar. Vou dizer uma coisa, ô, Bori. Vou dizer pra você, olhando nos olhos do povo brasileiro. Do povo. Não há hipótese. Não há hipótese. Eu quero votar na Presidência da República. E qualquer, qualquer hipótese de alguém cometer qualquer crime, por menor ou por maior que seja, essa pessoa será investigada, essa pessoa será julgada e essa pessoa será punida ou absorvida. É assim que você combate a corrupção no país. Depois de três, oito instâncias, né? E aquele vídeo dele falando lá, ele falou no vídeo que os adolescentes, os marmanjos da periferia de 22 anos até 22 anos que roubar um celular, porra, não pode ir preso, né, cara? Hoje em dia todo mundo tem celular, né? O governo dele facilitou o celular pro pobre. E hoje em dia todo pobre tem o celular. Então, como é no comunismo, você pode pegar o celular dos outros. E olha só, vai dizer também que vocês não acham que isso pode ser uma boa coisa. Porque, tipo assim, tu tem um celular. O teu amigo tem um celular mais legal que o teu. Pô, você pode roubar dele. Sem gastar, né? Pode até botar o teu no lugar. Sem ele perceber, formata. Tira as paradas. Deixa lá. Porque se ele perceber, tu não vai ser preso. Se ele der parte de você, tu não vai ser preso. Então, pode ser que seja uma boa coisa. Entendeu? Vai fazer as pessoas ficarem mais ligadas com o próprio celular. Eu acho que pode ser uma boa. Eu tô junto com o Lula Libre nessa. Vamos lá, vamos lá, hein? Aí é errado. Porque não é roubo, é troca. É, ele não falou de troca. Ele só falou de roubo. Então, pega o celular dele e foda-se. O outro tu dá pra mulherzinha de presente. Política e amizade não se misturam. Como o senhor pode assegurar que elas não se repetirão? Alguma medida nova foi estudada para evitar que aconteça? Ô, Boni, primeiras medidas estão colocadas. Veja, eu poderia ter... Porra, o Lula Libre, ele mentiu? Mentiu, né? Um canalha. Mas ele respondeu, cara. Você tem dois PC? Então, vamos pegar um seu. Grande servo das trevas. Não, o comunismo aqui é daqui pra fora, filho. Eu sou comunista igual o Chico Buarque. Beleza? Comunismo é com vocês aí, eu não. Não é que ele comunizar a minha parada não, que aqui tem arma, hein, porra. Vem, vem de graça. Vem de graça. Ele respondeu a pergunta do Boni. É mentira, óbvio. Mas ele falou ali, criamos o COAF. Né, ele respondeu. Meu pai é militar, porra. Tem espingarda, carabina, baioneta. Tem a porra toda aqui, vem. Vem. Escolhido um procurador engavetador. Sabe aquele amigo que você escolhe, que nenhum processo vai pra frente? Eu poderia ter feito isso. Não fiz. Eu escolhi da lista tripla. Eu poderia ter impedido que a Política Federal tivesse um delegado que eu pudesse controlá-lo. Não fiz. E permiti que, efetivamente, as coisas acontecessem do jeito que precisava acontecer. Olha, nós vamos continuar criando mecanismo pra investigar qualquer delito que aconteça na máquina pública brasileira. Porque eu já disse 500 vezes de que a corrupção... Eu poderia, por exemplo, fazer decreto de 100 anos. Sabe decreto de sigilo? Que tá na moda agora? Eu poderia, pra não apurar nada, decreto de 100 anos de sigilo. Inclusive, ele poderia nem trocar o Aras, que é o famoso petista da PGR, né? Pra que ele vai trocar o Aras? Deixa o Aras lá, né? Faço economia, e minha professora parou a aula de hoje pra analisar esse debate e falar sobre o rombo que o PT fez na Petrobras e o porquê da petralhada não querer vender as estatais. Caralho, vocês fizeram que enforcaram ela, né? Como é que ela vai tentar macular a imagem do nosso grande Lula? Foi demitida, enforcada e teve o corpo jogado na sarjeta, né? Justa causa, é. Tomou justa causa. Foi direto pra prisão, pro paredom. É o quê? Tu estudou uma escola sem partido? Que porra de escola é essa, cara? Vamos lá. Pazuello, decreto meus filhos, decreto meus assessores. Ou eu poderia não investigar. Pega um tapetão, coloque em cima de qualquer denúncia, aí nada vai ser apurado e não vai ter corrupção. Ele, o Bonner podia ter perguntado assim, candidato, porra, você roubou e foi condenado em, caralho, 15 instâncias, né, maluco? Não é que você não esteja devendo nada à justiça. É que os caras fizeram uma maracutaia pra livrar, né? Vocês souberam que o Boulos invadiu o triplex dele, do Atibaia? Souberam dessa porra? Não é mentira, não. É verdade mesmo. Quem tá morando lá é Boulos. Não é zoeira, não. É verdade. Invadiu, não. Eu vi lá no Instagram da Carla Zambelli. Cara, se tu quer fake news, Carla Zambelli. Eu recomendo dois, Carla Zambelli e Fiuza. É muito bom o perfil deles, cara. Fake news 24 horas por dia. Não tem nada melhor. Nicolás Gadeira também é bom, mas ele é muito novo. Fake news em primeira mão. Mas é verdade. Essa porra não é zoeira, não. Houve um momento, em mais de um momento, aliás, o Partido dos Trabalhadores chegou a dizer que o prejuízo acumulado pela Petrobras com o escândalo do Petrolão tinha sido reconhecido pela empresa e colocado no balanço da Petrobras por uma imposição da Lava Jato. Isso foi dito pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje, e escrito, hoje o partido reconhece, então, que efetivamente houve este prejuízo, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e, por conta das pessoas confessarem, ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho uma insanidade e uma aberração com esse país. Ou seja, o correto era você fazer a investigação que tinha que fazer, da forma mais correta possível, como fizeram no meu tempo, quando eu era presidente. E depois, se a pessoa for inocente, você absorve. Se a pessoa for culpada, você condena. O que acontece é que aqui no Brasil, Bonde, nós temos um problema sério. É que as pessoas são condenadas pelas manchetes de jornais e depois não se volta atrás. É, mas voltaram 6 bilhões e 200 milhões de dólares para a Petrobras. Foram devolvidos muito desse dinheiro, inclusive, por diretores da Petrobras. 6 bilhões, mano. Petrobras que não tinham como juntar uma foto. Ó, 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 Rizinho. 6 bilhões e 200 milhões de dólares para a Petrobras. Foram devolvidos muito desse dinheiro, inclusive, por diretores da Petrobras. Ó, Rizinho é argumento de puta. Já dizia o nosso grande Olavão, The Urso Hunter. Começa de Rizinho de deboche, não, com o ex-presidente. Caralho, é sério isso, meu? O Ministério Público queria pegar um dinheirinho para eles? Valeu, BR-SAM! Faz o L. L do cano. Acho que foi 2016, se você pegar o balanço da Petrobras e ver o rombo que teve, por causa dessa história aí, é bizarro. Inclusive, a empresa se fodeu lá fora, nos Estados Unidos, que tinha muito investidor lá fora. Lembra se processaram e tal. Por isso que a Petrobras está dando um dividendo para a cara, está retribuindo as merdas. Mas vamos olhar os prejuízos que foram dados. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 4 milhões e 400 mil desempregados nesse país. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 270 bilhões que deixaram de ser investidos nesse país. E por conta da Lava Jato, a gente deixou de arrecadar 58 bilhões. Porra! Mas os caras estavam roubando, cara. Aí a culpa foi do cara que queria pegar o ladrão? Não, isso aí teve mesmo. Tipo assim, Macaé, eu lembro da galera falando que Macaé virou cidade fantasma. Porque as porra da Petrobras fechou tudo lá. Alguém tem alguém aí de Macaé para confirmar isso? Campos também, Macaé, Campos. É verdade aí, ó. Muita gente ia para lá trabalhar nas paradas que a Petrobras estava criando lá. É aquela porra, né? Rouba, mas faz. É complicado, cara. Os caras realmente estavam fazendo. Teve a porra do pré-sal na época. Os caras estavam metendo muito dinheiro no bolso. Era melhor deixar roubando. Porra, é melhor fazer e não roubar, né, cara? O que eu quero te dizer é o seguinte, é que você pode fazer investigação com a maior seriedade, como foi feito na Coreia, na Samsung, quando foi feito na França, na Austin, como foi feito na Volkswagen da Alemanha. Você investiga, se o empresário roubou, você prende, condena, mas você permite que a empresa continue funcionando. Aqui no Brasil se quebrou a indústria de engenharia que nós levamos quase que um século para construir. E nós agora até que vamos ter o prejuízo. Porque se eu ganhar as eleições, a gente vai ter que fazer um grande plano de investimento de infraestrutura. Vai ter prejuízo mesmo se tu ganhar a Lula Livre. Porque pega todas as estatais, cara. Se você investe na Bolsa, todas as estatais estão dando lucro recorde. E vai pegar mais dividendos, esse filho da... Ligado nele. Vai roubar só os dividendos. A gente vai ter que recuperar muitas obras. Eu vou fazer uma reunião com os 27 governadores para saber quais são as obras prioritárias de cada estado. E esse país vai voltar a andar. Muitos economistas afirmam que esses milhões de empregos não criados, os investimentos que não foram realizados, seriam consequência não da Lava Jato, mas da crise econômica herdada da gestão de Dilma Rousseff. Mas, Renato. O senhor mencionou mecanismos de controle da corrupção no seu governo e, de fato, o senhor e a sua sucessão... Mainsplaining. Só de sacanagem. Eu não gosto da Renata Vasconcelos fazer mansplaining com ela. Cala a boca rapidinho aí. Deixa eu dar uma olhada no meu chat. O que vocês têm para me dizer aí? Ok. A professora Dilma Rousseff sempre escolheram, como Procurador-Geral da República, o primeiro da lista tríplice elaborada pelo Ministério Público Federal, que em tese dá mais independência ao escolhido. Ano que vem termina o mandato de Augusto Aras na... Vamos lá. Vamos lá. Essa porra aí. Os caras lá do... É da onde? É do Ministério Público? Bando de funcionário público político do cara. Aí, nego, bota três caras para tu escolher. Aí, escolhe um dos três. Fala lá, filho. Não quero escolher nenhum dos três. Quero escolher outro. Qual o outro? Petista na PGR. O Bolsa Mito podia ter escolhido pelo menos um cara melhorzinho para não atiçar a ira de Nando Moura, né? Serra das Trevas. O governo começou a cair quando o Nando Moura ficou contra o mito. Aí, começou a cagar tudo. Porra, o Augusto Aras recebeu... Fez um livro. Escreveu um livro inteiro em homenagem ao Dias Toffoli. Sabe qual é o nome do livro? My Dear Toffoli. É sério, segundo o Nando Moura. My Dear Toffoli. São mais de 350 páginas de elogios ao Toffoli. Não foi o Aras. Ah, não? Porra, como não, cara? Eu vi lá no canal do Nando Moura. Também é um ótimo canal para você que gosta de fake news. De half fake news. Que loja, cara? Meu Deus do céu. Primeira porra do comentário do filha. Puta exclamação loja. Caralho, está mexendo com o cara de lojista? De vendedor? Vendedor eu sou, né? Uma porra. Porra é essa, cara? Cara, está achando que é o canal do Jaulos. Vamos lá, galera. Seriedade, seriedade. BGR. Mas, ultimamente, o perguntado, quando o senhor é perguntado sobre se vai cumprir e respeitar a lista tripla, isso o senhor tem evitado responder. Por quê? Porque eu quero que ele fique com a punta na orelha. Eu não quero definir agora o que é que eu vou fazer. Primeiro eu preciso ganhar as eleições. Esse negócio da gente ficar prometendo fazer as coisas antes da gente ganhar, a gente comete um erro. Veja, eu respeito muito o Ministério Público. Porque o cara chega lá, aí palavras do grande Lula livre, maior brasileiro de todos os tempos. O cara promete que, por exemplo, não vai roubar, não vai ter corrupção. Chega lá e o cara rouba, porra. Então ele nem promete mais. Nem promete mais. Uma das queixas que eu tenho da força-tarefa da Lava Jato é que eles quase jogam o nome do Ministério Público na lama. Porque houve muito equívoco e muitas aberrações. O Ministério Público é uma instituição séria que eu sempre valorizei. Porra, cara, o Ministério Público só serve pra ter um monte de funcionário do Ministério Público. Funcionário Público. Pra ficar ganhando dinheiro do Ministério Público e se aposentar no Ministério Público. Serve pra porra nenhuma, cara. Os caras ficam com essa merda de investigando, sei o que lá, abriam investigação, investigou, não acontece porra nenhuma. Continua todo mundo solto aí, os caras ganhando dinheiro pra caralho, brincando de investigar. No meu governo eu vou acabar com o Ministério Público também. Vai ter o Ministério Privado e vai ter o Ministério da Verdade, pra vocês não ficarem espalhando fake news dos meus candidatos. O Ministério Público vai acabar no meu governo. Receita Federal vai acabar. Os caras da Receita Federal vão ser todo mundo preso por crime de lesa pátria. E também os caras da alfândega. Todo mundo preso. Não tem conversa. Mais o que? Detran vai acabar também. Só vai precisar ter um cara que tem um negócio assim, há um órgão pra você registrar ali que você sabe dirigir. Todo mundo vai ser mandado embora. Cartório eu vou explodir todos, com todo mundo que estiver junto dentro. Essa é a melhor solução que eu achei pro Cartório. Correios? Não, o Correios tá maneiro. O Correios tá funcionando agora, depois que o Bolsomito deu um jeito. Né, caralho, só aí o Brasil já ia melhorar? Ó, sem Receita Federal, sem alfândega, sem cartório, sem Ministério Público e sem Detran, voa, Brasil. A gente ia ser o país do... O maior país do mundo, cara. Sem STF também? Não, não, não. Na STF eu vou deixar. Porque a gente precisa manter as nossas instituições democráticas. Na STF eu vou deixar lá. Na STF eu gosto. Da mesma forma, a Polícia Federal. Se um dia, Renato, eu pudesse contar pra você, usar os depoimentos que eu prestei pra delegado, as perguntas insanas que eram feitas, numa instituição que eu respeito muito. E eu acho que o Estado brasileiro tem que ter instituições muito fortes para que o governo possa exercer a democracia. E a lista é tríplice. O governo não faz democracia, não. O que faz democracia é o povo. Porque demo vem de demônio. E cracia vem de povo. É povo demoníaco, o que quer dizer, na origem da palavra. Eu acho. Eu acho que é essa a origem. Não é essa porra. Então, democracia é uma coisa ruim. Por isso que não tem como... Se o governo for fazer democracia, ele vai fazer uma coisa ruim. Que é uma porra do demo. Eu não gosto de democracia, cara. No meu governo não terá democracia. Sério mesmo. Sabe por quê, cara? Porque as pessoas não sabem escolher coisas boas. Tipo assim, se você bota um álbum do Alice Cooper de um lado e você bota um álbum da Anitta do outro, as pessoas vão escolher o álbum da Anitta. Se você bota Jesus Christ de um lado e você bota o Barrabás, as pessoas vão escolher quem? Barrabás. Todo dia, Barrabás. Barrabás. Foi assim na Bíblia. Então, as pessoas estão aí há 2 mil anos. Mas as pessoas devem estar fazendo escolhas erradas há muito mais de 2 mil anos. Como o safado aí do Leco Pires, ó. Safado, canalha, servo das trevas. Assistindo a porra da minha live e a prime dos outros. É um filha da... Isso aí que é democracia. Aí, eu acomune também, outro, ó. Eu não posso nem bloquear eles aqui que vai lá me denunciar na STF de atitude antidemocrática. É o amigo. O procurador tem que filial ao povo brasileiro. Tá vendo? O povo tem que temer o governo. Tem que temer a força que vem de cima. Porque se o cara não sabe fazer o certo, tem que ter alguém que vai apontar pra ele e falar você tá fazendo errado. Se você continuar fazendo errado, você vai pagar as consequências. E as consequências podem ser caras. Viu? O Leco Pires aí aprendeu. Rápido. Então, imagina o que a gente não pode fazer se a gente começar a fazer um governo onde as pessoas não tenham o direito de escolher. E alguém que tenha um conhecimento maior, tipo eu, possa escolher o que é melhor pras pessoas. Seria muito melhor. Eu autorizo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Lula. Ele tem que se lear a uma instituição. Agora, pode ficar certo que se eu ganhar as eleições antes da posse, eu vou ter várias reuniões com o Ministério Público pra discutir os critérios que eu acho que é importante pra eles e pro Brasil. Mas, candidato. Pra mim, pra mim o que precisa é... Ô, essa porra é minha interrumpção, Lula. Não interrompe a Renata, não. Segurança pro povo. Você tá lembrada que eu indiquei o Ministério, o Procurador-Geral, que estava julgando o Palocci. E eu mantive ele porque eu não quero amigo. Eu não quero amigo no Ministério Público, eu não quero amigo na Política Federal, eu não quero amigo no Itamaraty, eu não quero amigo em nenhuma instituição, eu quero pessoas competentes, pessoas ilibadas. Não é o que ele falou do Palocci na delação pro Moro? Doutor Moro. O Palocci, o Doutor Moro. Ele é tão mentiroso, tão mentiroso, que ele acredita nas próprias mentiras. Aí o Moro é? Ele é. Caralho. ...pessoas republicanas e pessoas que pensam sobretudo no povo brasileiro. Ele é tão mentiroso, tão mentiroso, que em vez de falar que eu roubei 5 milhões, ele falou que eu roubei só 2 milhões. ...da forma mais republicana possível que possa acontecer. Vamos falar de economia, então, candidato. ...sabe que eu tô querendo votar, porque eu quero ser melhor do que eu fui. Eu quero ser melhor, melhor, eu quero votar, porque eu quero fazer coisas... Dança Rony. O Submateusques enviou. Imagina se o Lula ganha e coloca um bolsonarista na PGR. Caralho, o Doutor Moro, o Doutor Moro infarta, maluco. O Doutor Moro infarta. Porra, quando o político... Quer saber quando o político tá mentindo, cara? Quando ele mete esse olhazinho assim de lado, olha só. Ah, ele sabia antes, cara. Que a polícia ia prender ele. Ela que cumpra com as suas funções. Sabe, então, pra mim, a seriedade das instituições é o que vai garantir o exercício da democracia nesse país. Você sabe que eu tô querendo votar, porque eu quero ser melhor do que eu fui. Olha lá, olha lá, esse olhazinho de lado assim, olha. Eu quero ser melhor, melhor, eu quero votar, porque eu quero fazer coisas que eu deveria ter feito, mas não sabia que era possível fazer. É por isso que eu fui escolher uma pessoa como o Alckmin diz isso. Pra juntar duas grandes experiências na minha vida. Um cara que foi governador de São Paulo de 16 anos e vice. Seis anos e o cara que foi considerado o melhor presidente da história do Brasil. É esses dois que vão governar esse país. Vamos falar de economia, então, agora. O convidado foi considerado pelas universidades públicas e pela mídia tradicional, a extrema imprensa. O Alckmin odeia ele. Eles eram inimigos até então. Pois é, meu Deus do céu. É muita cara de pau, né? E as coisas que ele não podia fazer, que ele quer fazer agora, que ele não podia fazer é o quê? Regular a imprensa, taxar grandes fortunas, acabar com a família tradicional brasileira, acabar com, botar cota de casamento LGBT nas igrejas católicas. Ou seja, vai ter uma cota de 10% pra pessoa LGBT. Então, de casa 100 pessoas que casarem na igreja, 10 vai ter que ser ou homem com homem ou mulher com mulher. E pode ser um de vocês. Tipo assim, ah, tu vai casar com a tua mulher. Aí o Estado vai ver assim, ah, não. Aí se você tiver lá... Se você tiver na tua vez, tu vai ter que perder a tua mulher e vai ter que casar com o cara. Tá no plano de governo dele, cara. E também menino vai ter que ir de saia pra escola. E todo mundo vai ter que falar a linguagem neutra. E se você não falar a linguagem neutra, você pode ser preso. Agora, candidato, todos os economistas atualmente estão dizendo que o próximo governo vai ser obrigado a lidar com uma bomba fiscal, um desequilíbrio das contas públicas enorme. O senhor não tem sido claro quando fala dos seus planos pra economia. Mas o senhor, ao mesmo tempo, tem feito promessas. Como é que o senhor pretende recuperar o equilíbrio das contas? Ô, Bono, é que você não deve lembrar que o meu economista desviu pra mim nas eleições de 2002. Ou seja, naquela época o Brasil estava quebrado. Naquela época, vocês lembram, vocês lembram que o Brasil quebrou duas vezes no governo de Fernando Henrique Cardoso. Naquela época, o Malan, que era um homem sério, ele todo final de ano ia pra Washington tentar pegar dinheiro pra fazer fechar o balanço, o caixa do governo. Então, lembrado de duas pessoas do FMI que vinham pro Brasil investigar o Brasil todo dia. E os meus economistas diziam o Brasil tá quebrado, o Brasil tá quebrado. Eu falava, então, por que vocês querem? Essa porra do FMI tinha mesmo, lembra? Vocês não lembram, vocês eram crianças, vocês nem existiam. Essa porra tinha mesmo do FMI, direto, aqui no Brasil. ...que eu ganhei as eleições. Então, eu vou dar um dado pra você, pra você ver o seguinte. Quando eu tomei posse em 2003, o Brasil tinha 10,5% de inflação. O Brasil tinha 12% de desemprego. O Brasil devia 30 bilhões ao FMI. Nós tínhamos uma dívida pública de 60,4%. O que é que nós fizemos? Primeiro, nós reduzimos da inflação pra meta, sabe que era 4,5 mais 2 menos 2, durante todo o meu período de governo. Segundo, nós reduzimos a dívida pública de 60,4% pra 39%. Nós fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. E nós ainda emprestamos 15 bilhões pro FMI. Não sei se você tá lembrado disso. A Cuba. ...do que nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. É assim que nós vamos governar esse país. Eu digo sempre, Bônico, tem três palavras mágicas pra governar o país. Três. A primeira dela é credibilidade. A segunda dela é previsibilidade. E a terceira é estabilidade. Você tem que garantir, primeiro, que quando você falar, as pessoas acreditam no que você fala. Quando você fala na previsibilidade, é porque ninguém pode ser pego de surpresa dormindo com mudança do governo. E a estabilidade é para você convencer o governo cumprido com a sua tarefa que os empresários privados do Brasil e os empresários estrangeiros tenham condições e saibam que tem estabilidade pra fazer investimento aqui dentro. E você sabe, eu vou terminar dizendo o seguinte, nunca antes na história do Brasil. Quando o Lula foi eleito, em 2002, o mundo inteiro viveu... Foi em 2002... Foi. Que teve o boom das commodities. Lembram? Vocês não lembram, porra. Então, realmente, realmente o Brasil, naquela época ali, teve uma... Teve uma... O povo ficou com uma sensação de que as coisas... Foi em 2008, né? Realmente você tinha a impressão de que o Brasil estava melhorando naquela época. Se você for colocar a experiência que foi os primeiros governos, isso que eu lembro, que eu era muito pequeno, né? Mas eu lembro que era muito difícil pra mim, assim, pra minha família, o que eu tenho na cabeça. Na época do governo do Sarney, eu lembro do governo do Sarney quando eu era pequenininho. Depois teve o Collor e o Itamar, que tinha aquele lance da... Na época do Sarney, na época do Collor, tinha aquela porra da inflação, que era uma doideira. Tinha... Depois veio o governo do Fernando Henrique e as coisas começaram a melhorar. E na época do Lula, realmente as coisas melhoraram. Realmente as coisas... Pelo menos a sensação que a gente tinha, assim, de que as coisas estavam andando. Agora, eu não sei se foi porque minha família foi melhorando de condição. Eu lembro que... Que os militares... Não tenho certeza, mas alguém precisa pesquisar isso aí de uma forma mais precisa. Mas os militares passaram todos esses governos após a ditadura, após o governo militar, sem ter aumento. E os militares só vieram a ter aumento no governo do Lula. Então, melhorou... Melhorou pra minha família. Então, existia, assim... Esse sentimento de que as coisas estavam melhorando não é mentira. mas o mundo inteiro estava no frênese de que as coisas estavam melhorando. Não era só no Brasil. Entendeu? Sem contar que teve aquela porra, né? Que eles compraram todo mundo, Olimpíada, Copa do Mundo. Foi na época do Lula que eles compraram os caras pra fazer a Copa do Mundo aqui no Brasil. Estava todo mundo bem naquela época. O mundo inteiro estava bem. Depois dos seus dois mandatos, candidato, veio o governo Dilma. E o governo Dilma se notabilizou por tentar induzir o crescimento da economia brasileira aumentando gastos públicos e também segurando aumento de preços de combustíveis, aumento de preços de energia. O resultado disso foi a maior recessão em 25 anos e uma explosão da inflação. Daí a pergunta. Essa porra aí foi foda mesmo, né? Porque a gasolina estava subindo no mundo inteiro. O governo do PT usava a Petrobras para subsidiar a gasolina. Então, a gasolina estava baixa aqui para a gente, mas a empresa estava tomando prejuízo, né? E uma hora a gente ia pagar a conta, né? E ainda descobriram um monte de outras falcatruas que tiveram, que estavam rolando no governo, né? Então, a gente... O governo da Dilma foi uma pica. No primeiro, o... O primeiro ainda nem tanto, assim. Não estava tão ruim, mas a partir de 2013 ali, aí foi foda. Tipo assim, parece... Se eu falo assim, em 2013, a gente está em 2022. Caralho, foi ontem isso, cara. Foi ontem, cara. Passou muito rápido, cara. Passou muito rápido. A gente já tem quatro anos de bolsomito, cara. O senhor, uma vez, eleito presidente da república, mais uma vez, vai implantar na política econômica qual das receitas petistas? A do seu primeiro mandato ou a receita petista do mandato de Dilma Rousseff? Bom, no sábado, eu estive com a Dilma no Vale do Agabal em São Paulo. E a Dilma sabia que eu vim aqui. E a Dilma falou assim para mim, ô, presidente, se perguntarem do meu governo, não responda. Fala para me convidarem que eu vou lá para discutir com eles. Tá? Mas o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você, primeiro, que a Dilma é uma das pessoas que eu tenho o mais profundo respeito pela competência e pela ajuda que ela me deu quando era chefe da Casa Civil. A Dilma fez um primeiro mandato presidencial extraordinário. Caralho, filho. É tipo assim, todos os caras que estavam no governo eram amigos deles, cara. A Dilma era amiga deles lá da época da guerrilha. O Zé Disseu, o sequestrador daquele maluco. Qual o nome daquele maluco que eles sequestraram, cara? Com o Gabeira. Qual era o nome do maluco? Guido Mantega. Franklin Martins que roubava avião, filho. O maluco roubava avião. Var Palmares era o nome do grupo de guerrilha da Dilma. Genuíno. Todo mundo era amigo deles. Não, o Cabral apareceu depois. Se eu não me engano, o ministro da Educação não era o Aluísio Mercadante? Não era. Ah, o Gilberto Gil foi ministro da Cultura. Se um dia entrar alguém no teu lugar pra fazer o Jornal Nacional, você vai perceber o que é remorto ou reposto. Você vai descobrir. Ou seja, quando você deixa o governo, quem ganha vai governar do jeito que entender. Quem tá de fora não vai mandar. Eu vou voltar a governar esse país se o povo assim permitir pra fazer as coisas melhor do que eu fiz. A minha obsessão, a minha obsessão, um homem de 76 anos de idade que digo todo dia que tem energia de 30 de voltar a governar esse país é porque eu acho que é possível recuperar esse país, a economia voltar a crescer a gerar emprego, a gerar melhoria nas condições de vida da pessoa. Eu estou convencido disso. Eu não acredito disso. Eu não voltava. Eu preferia ficar em casa. Em casa não, né, Lula? Porra. Tu não ia estar em casa. Ele tá na cadeia, filho da... Cara, tipo assim, você vê essa conversa fiada dele, né, você vê essa conversa fiada dele, aí você olha de fato o que ele vive falando, cara, né, o que ele vive falando, que vai regular a mídia, né. O marco civil da internet veio no governo da Dilma. Foi o primeiro passo. Aí a regulação da mídia. Imagina se os caras decidem, sei lá, não pode mais falar de política no Brasil, no YouTube. E aí? E aí? Não, ele não vai falar isso, cara, ele não é idiota, porra. O subnando Mouros enviou boner para Nini em tal presidente, boner para o Micto em tal candidato. É, isso aí, isso aí. Tá chamando o Lula de presidente e o Bolsonaro de candidato. Aqui, ele precisa conseguir o voto dos indecisos, que são os eleitores do Nando Moura, da terceira via. Então ele não vai falar nenhuma merda aqui. Ele vai fazer de tudo pra deschavar o plano de governo dele, porra. É só você ver o que estão fazendo na Argentina, no Chile, na Colômbia, na... Pô, o cara foi eleito na Colômbia, falou assim, olha lá, colombianos, colombianas e colombianes. Vou governar para todos os colombianos, colombianas e colombianes. Não é sacanagem. Mas, os caras estão tudo alinhados, cara. Só falta o Brasil. Só falta o Brasil. Bolsonaro é o último... É a última coisa que falta para os caras dominarem, criarem a ursal. É isso aí. O último bastião. E eu espero que quando eu tiver no governo, vocês me convidem para vir aqui uma vez por mês para poder checar o que está acontecendo nesse país. É só relembrar, então, os números ruins ao fim do governo Dilma, a inflação em 2013 estava em 5,9%. Ela chegou em 2015 a 10,6%. O PIB tinha subido 3% em 2013, caiu 3,5% em 2015. Então, assim, os números falam por si. Renato. Eu peguei a inflação a 12 e reduzi para 4,5%. Antes? Não, mas nós vamos fazer o mesmo. Você tem uma coisa que eu sei fazer, Renato, é cuidar do povo. O senhor deixou claro que pretende fazer uma gestão na economia diferente da que foi feita do processo. Não, eu pretendo fazer uma gestão de acordo com aquilo que nós construímos. Eu hoje tenho 10 partidos junto comigo e ainda tenho a experiência do ex-governador Alckmin comigo. Muita gente pensava um ano atrás que era impossível o Lula se juntar com o Alckmin. E eu me juntei para dar uma demonstração para a sociedade brasileira que política não tem que ter ódio. Política, sabe? É a coisa mais extraordinária para você estabelecer a convivência entre os contrários. Então, pronto, é de política e de alianças que nós vamos falar agora. O senhor tem dito que o Centrão se formou lá atrás na Constituinte. Eles adoram cortar os outros, né, quando os caras estão falando. Não foge, pô. Você é uma babaquice do caralho. Deixa o cara falar, baixa a voz. Ó, quer ver como é que eles vão cortar o Lula? É uma coisa mais extraordinária para você estabelecer a convivência eles estão vendo que ele vai acabar de falar e eles começam a cortar. Então, então, ele corta o Lula. O que eu acho maravilhoso é denunciar a corrupção. O que é grave é quando a corrupção fica escondida. Por isso que eu acho importante uma imprensa livre. Por isso que eu acho importante uma justiça eficaz. Porque se tiver um problema de corrupção, Renata, tem que ser denunciado. Que filha da puta, cara. Caralho, o cara mede todo dia que tem que regulamentar a imprensa. Caralho, que filha da puta. Qualquer lugar tem que ser denunciado na empresa privada e na empresa pública. Não é possível você ficar guardando a corrupção sem levar em conta o prejuízo que aquilo traz à sociedade brasileira. Então, minha cara, eu sigo em todo esse monte de coisa. Ele acha que os discursos dele não são gravados. Eu li pra vocês aqui e tu vai ser aperfeiçoado pra fazer mais e melhor para que a gente possa até descobrir. Mas quando eu descobri as pessoas serão punidas. Pode ficar certa disso. Ela podia meter assim, punida igual o senhor foi? Podia ser uma filha da putazinha e fazer isso, né? Só o Sérgio Cabral foi punido, cara. Ninguém foi punido. Só o Sérgio Cabral. Caralho, de todo mundo que foi preso na Nova Jato, só o Sérgio Cabral tá preso, cara. Eu tenho até pena de Sérgio Cabral. Sério mesmo. Pô, solta o Cabral, cara. Caralho, é muito vacilo. Só o cara tá preso. O Cunha tá solto, cara. O Cunha foi até no cara tapa do... do... do Rica Peroni, pô. Comer churrasquinho com o Rica Peroni, falar de pagode, cerveja, futebol. É. Tá solto, cara. Zé Dirceu. O que eu duvido é o Zé Dirceu. Que a segunda casa do Zé Dirceu é o presídio. A gente nunca sabe se ele tá solto ou se tá preso. Então, de vez em quando você é surpreendido assim. Zé Dirceu é solto. Caralho, nem sabia que ele tava preso. Zé Dirceu é preso. Caralho, cara, o Sérgio Cabral mandou jogar dinheiro na Baía de Guanabara, cara. A Baía de Guanabara amanheceu lá na nele do governador cheio de notas de... de cem reais, porra. O nego pegando a nota lá no meio da água. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional. O Bolsonaro sequer cuida do orçamento, Renata. Sequer cuida do orçamento. Tchucca do Centrão. Mandou a Red Pill. Aí, o que o Lula faria? Que na época do Lula... Na época do Mensalão, o Mensalão foi isso. Eles pagavam a propina pros caras poderem aprovar as emendas do governo. Hoje em dia, pelo que o Bolsonaro falou, ele não pode nem mais escolher pra onde vai o orçamento, não é isso? Não sei se ele pode vetar, não lembro. É uma coisa muito bizarra esse lance do orçamento secreto. O orçamento que cuida é o Lira. Ele que libera a verba, o ministro liga pra ele, não liga pro presidente da república. Isso nunca aconteceu desde a proclamação da república. E eu tenho consciência que uma das tarefas minhas e do álcool que se a gente ganhar é a gente tentar, primeiro, trabalhar durante o processo eleitoral pra que a gente eleja muitos deputados e muitos senadores com outra cabeça. Existe uma ala grande do seu partido que ainda não aceitou Geraldo Alckmin como o candidato a vice na sua chapa e tem hostilizado o seu candidato a vice. O que o senhor diria pra esses militantes do PT que ainda se recusam a aceitar Alckmin depois das trocas de acusações pesadas que o senhor fizeram aí, os senhores fizeram ao longo de alguns anos na política? Bom, nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Eu estou até com ciúmes do Alckmin. Você tem que ver que sujeito esperto e habilidoso... Ele fez um discurso no dia 7 de maio, sabe, quando ele foi apresentado no oficiamento do PT, que eu fiquei com inveja e ele foi aplaudido de pé. Pergunta pra esposa dele, pra dona Lu, que anda com a janja, pra ver como ela está gostando da coisa. O Alckmin já foi aceito pelo PT de corpo e alma. sabe, o que eu não quero é que o PT peça pra ele se filiar porque a gente não quer brigar com o PSB. Mas o Alckmin é uma pessoa que vai me ajudar. Eu tenho 100% de confiança que a experiência dele como governador de São Paulo e depois mais seis anos como vice do Mário Covas vai me ajudar a consertar esse país. É a única razão pela qual eu quero voltar a ser presidente é a de consertar esse país. Esse país tem que voltar a crescer, tem que voltar a ser feliz. Valeu, Pedro. O povo, eu digo sempre, o povo tem que voltar a comer um churrasquinho. Candidato. A comer uma picanha e tomar uma picanha. Caranguinho. Candidato. Eles não perdem voto da base deles. A base deles vai votar neles. Faça o que eles fizerem. Eles podem fazer qualquer coisa que os caras que votam no PT não mudam. Então aqui eles fazem esse discursozinho pra o pessoal falar assim, ah, não, agora vai ser diferente. Ah, não vai fazer isso não. porque você vê que o discurso é totalmente desconexo com o que a gente vê nas redes sociais. É completamente desconexo. Quem são eles? De verdade. Todo mundo sabe quem são, né? Todo mundo sabe. É por isso que eles batem tanto na tecla de que o jovem tem que votar porque o jovem é idiota, cara. O jovem tem que com 16 anos não viu nada do governo do PT. Não sabe o que é. Não sabe o que foi o governo da Dilma. Não sabe o que foi o período de inflação lá antigamente. Não sabe. Então eles ficam ali fazendo a cabeça de quem? Dos mais jovens. Até porque os mais jovens vão crescer e vão fazer a cabeça dos mais jovens do que eles, entendeu? Então é bizarro isso. É bizarro como as pessoas ainda caem na ladainha desses caras. Quem hoje volta no Bolsonaro votou no PT em 2002. E eu votei. Eu votei no PT. Eu votei no Lula em 2002. Já falei isso aqui no canal. Eu votei. Não sabia nada. jovem, idiota. Achava que era o que sabia pra caralho. O sub-read de dois testes te enviou. Bero, eu não curto o Lula, mas isso o TBM vale pra galera do mito. Não, não, não. No mito não. O mito é diferente. Tanto que veja quantas pessoas o Nando Moura converteu com o discurso de ódio dele pra cima do mito. Cara, quando eu falo da galera que vota no PT é aquela galera que vai na manifestação lá, que enfia o santo na bunda. É a galera da universidade pública. é essa galera que é PT e acabou. É PT e acabou. A galera que eu falo que troca de voto é a galera mais que não tá nem aí. Tipo, a minha namorada não tá nem aí pra política. Ela fala assim Ah, não voto em nenhum dos dois. Eu anulo. Ah, eu voto menos pior. Entendeu? Tem muita gente que é assim que não tá nem aí pra essa porra. Ela é embele. O discurso do Bolsonaro tipo assim ele pode conseguir não fazer as coisas que ele fala mas o discurso dele é o mesmo sempre. Ele pode não conseguir fazer o que ele fala mas o discurso é o mesmo. O discurso não muda. Se ele é o menos pior se ele é minha rola ou fole. Ô, Bonner feliz era o Brasil e a democracia brasileira quando a polarização nesse país ela é entre PT e PSDB. A gente era adversário político a gente trocava a gente trocava farpas mas se a gente se encontrasse no restaurante eu não tinha nenhum problema de tomar uma cerveja com o Fernando Henrique Cardoso com o José Serra ou com o Alcum porque a gente não se tratava como inimigo. Caralho, restaurantezinho na França, né? A gente se tratava como adversário. O senhor não teria problema mas a militância do seu partido cara, vou te falar roubar não é nem o pior não é nem o pior o Brasil é um país tão merda que a gente aceita até uma uma rachadinha tá ligado? Roubar o salário do político caralho, isso aí tá muito longe de ser o pior cara tá muito longe de ser o pior caralho, tem uma máquina estatal gigantesca gigantesca um sistema de previdência bizonho de instituição pública que caralho funciona mal ou que não funciona ou que não serve pra nada não tem mais função é... tem... cara, tá tudo errado não tem como sem falar em bandidagem né bandido assalto assassinato homicídio olha como o Brasil é um país bizarro cara é um leviatã e o cara preocupado ali com o o maluco que enfiou o dinheiro na bunda lá do governo bolsumito eu nem sei direito dessa história ele não é inimigo dos caras que tão lá o Bolsonaro não é inimigo dos caras que tão lá mas você que é idiota fica brigando com teu pai com tua mãe com tua família com teu irmão com teus amigos você é idiota você é a torcida organizada você é a torcida organizada e ele é o jogador não é inimigo mas candidato o senhor passou anos repetindo uma expressão que se consolidou no seu governo dividindo o Brasil entre nós e eles é um fato você já foi em campo de futebol você torce para algum time você já foi junto com outros companheiros é nós e eles a torcida do Vasco é nós a do Flamengo é eles mas você não acha que isso estimula a polarização ainda mais eu acho que não estimula a polarização ele é saudável no mundo inteiro polarização tem nos Estados Unidos tem na Alemanha tem na França tem na Noruega tem na Finlândia cara é muito difícil você não polarizar as coisas quando as coisas estão ficando muito nocivas e escrachadas porra cara que é uma coisa que é uma coisa que eu fiquei puto mas fiquei muito puto na época teve uma época que estava tendo o governo do PT que estava tendo porra de ocupação nas escolas se eu não me engano era no governo do PT mas foi no governo do Temer não foi no Temer que estava tendo porra de ocupação nas escolas aí ia pra lá um monte de vagabundo que estava em greve em faculdade federal tu vê a manifestação de um lado o pessoalzinho a tiazona do zap com a bandeira do Brasil as criancinhas ali o cara o cara passeando com a mulher tu vê do outro lado o cara enfiando o santo na bunda se drogando fazendo sexo tacando bomba caralho aí tu fala assim porra qual lado que eu estou o que eu quero é isso daqui o que eu quero fazer sexo na rua enfiar um santo na bunda usar droga e ficar ouvindo Chico Buarque ou eu quero estar do lado da branquitude com a camisa do Brasil do BRKS se bem que os caras estão desse lado aqui e votam no outro não é uma pica e qual será o papel do MST no seu governo no MST o MST está fazendo uma coisa extraordinária está cuidando de produzir não sei se você sabe o MST hoje tem várias cooperativas o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil uma vez quando eu trabalhava na Petrobras eu conheci um amigo um cara conhecido que pegava uma amiga minha e ela fazia faculdade de geografia o maluco era eu botei o apelido dele de Che porque o maluco era caralho do PC do B o negócio dele não deu certo com a minha colega aí uma vez eu estava indo trabalhar estava tendo uma uma feira do MST em frente a Petrobras aí eu estou passando assim no meio e estão os caras lá vendendo várias paradas orgânicas do MST quem encontra lá sentado Che, maluco é Caio ai cara ele está no meu Facebook até hoje ele se candidata direto vereador pelo PC do B Caio Andrade eu acho Caio Andrade aí encontrei com o Che aí ele pô fala aí já conhece aqui o trabalho do MST o cara que porra é exa cara ele ficava acompanhando o MST em todos os lugares os assentamentos as invasão e ele era muito doido assim um colega minha falou assim porra cara o pai dele era polícia ela falou assim pô Rodrigo pô quero sair com o Che caralho o filho é da puta em vez de pegar o carro do pai dele que o pai dele era muito velho tinha carro e não andava ele pô o pai dele tem um carro lá e quando a gente vai para as paradas a gente vai de ônibus cara aí eu falei assim pô mas por que ele não dirige não ela dirige só que ele acha que ele não tem o direito de andar porque existem pessoas muito pobres no Brasil que não tem não tem como ter um carro Che é uma pica e ela o que que ela fez óbvio terminou com o Che ela continua sendo comunista mas ela tem um carrinho na moral tem um carrinho na moral ele era muito doido o Che cara pô resistiu aquele cara ali uma vez uma vez tava eu o Rosanão Che e a colega era a Aline aí ele falou assim pô Rabauta vamos ver um filme lá na tua casa e tal que aqui em casa tem uma sala grandona lá que a gente usava de sala de cinema né aí todo mundo pô vamos lá vamos lá acho que era sábado da noite vamos assistir um filme ele trouxe dois filmes um era um documentário do Che Guevara sem sacanagem um era um documentário do Che Guevara e o outro aquele filme do Che Guevara com o Benicio Del Toro não é mentira maluco não é mentira não é o Benicio Del Toro da guerrilha não é mentira daí que surgiu o apelido dele Che caralho Che é muito doido se você procurar no meu facebook deve achar lá Caio Andrade com o boneco do MST o maluco era gente boa mas ele é muito doido candidato Lula nós não temos mais tempo para novas perguntas então chegou aquele momento em que o senhor tem direito a um minuto para se dirigir aos eleitores como quiser para as suas considerações finais nunca pensei que fosse tão rápido assim 40 minutos candidato seu tempo terminou mas eu antes de encerrar eu preciso fazer uma correção porra o cara passou isso é muito chato cara caralho porra dá 5 segundos para o cara terminar porra muito obrigado mais uma vez por ter vindo o candidato Luiz Inácio Lula da Silva está terminando aqui a nossa entrevista preciso dormir galera beleza caralho sabe qual é a verdade a verdade verdadeira a gente está fodido a gente está fodido